Veja só, hein? Renato vai falar sobre isso. Renato fala sobre a prisão de um homem suspeito de estupro. Nosso Renato é o assessor de comunicação lá da SSP. Vamos lá. Olha, Bareta, foi preso um homem na cidade de Nossa Senhora de Socorro, acusado de estuprar uma jovem, uma criança, Bareta, de apenas 9 anos de idade. Eu vou conversar com o Renato a respeito disso. Renato, mais um elemento preso e acusado de estupro dessa vez na Nossa Senhora de Socorro. Isso, mais uma ação do Departamento de Atendimentos a Grupos Vulneráveis, a Delegacia Especializada na Criança e no Adolescente. O doutor Ronaldo Marinho investigou, então, a partir de uma denúncia que foi feita pela própria família dessa criança, de que ela teria sido estuprada e a pessoa que a estuprou estaria dentro do convívio da família deles. Na verdade, no convívio da família deles. Então, o doutor Ronaldo Marinho investigou e chegou à autoria deste homem, que foi expedido para ele, mandado de prisão temporária, acusado, portanto, de ter cometido, em algumas oportunidades, o estupro a essa criança de 9 anos. A própria criança foi ouvida e relatou como sucederam os estupros em algumas oportunidades na casa do próprio estuprador, já que ele tem um grau de parentesco próximo a esta criança, ela seria a cunhada dele e, por algumas oportunidades, indo para a casa desse homem, ela teria recebido, sido vítima dos abusos e, em outras vezes, na casa do próprio pai dessa criança. Então, foi montado, foi solicitado à comarca o mandado de prisão, que foi expedido pelo juiz e o mandado foi cumprido na manhã de hoje, na própria casa dele, lá no complexo Taisoque, em Nossa Senhora do Socorro. Os agentes e delegados especializados nesse tipo de crime, eles sempre falam que há um grau de parentesco sempre quando há esse tipo de estupro, de acusação. Isso porque são pessoas, geralmente, que essas crianças confiam. E, por confiarem, se aproximam muito. E, por confiarem, outras pessoas não notam a proximidade que chega ao limite, inclusive um limite muito próximo, e elas acabam sendo abusadas, estupradas, justamente por causa dessa proximidade e da falta de desconfiança que se tem inicialmente. A desconfiança só começa a ser sentida pelos parentes logo depois, quando a criança demonstra, porque a criança sempre demonstra um grau de dificuldade ao lidar com outras crianças. Isso é sempre notado pelos próprios parentes. Aí, né? A gente tem que ter cuidado com essas pessoas, não é? Tem que ter muito cuidado com essas pessoas, não é? Que gostam de crianças. O país está cheio disso. O mundo está cheio disso. Não se faz nada. Então tem que ter cuidado. As mães têm que ter cuidado. Eu vejo mães com crianças nesses eventos, não é? Vão para essas praças públicas, tem banheiros públicos, no shopping. Às vezes as mães deixam uma menina de 7, 8 anos e ir no banheiro sozinha, pô. Tem que ter cuidado. Uma criança seja homem ou mulher. Deus me livre, rapaz. Eu não sei como é que uma mãe tem que deixar uma filha de 10 anos, com 8, 9 anos, 10 anos, para ir à escola sozinha, Lígia. Pega o ônibus sozinho. Uma criança de 10 anos, uma criança de 10 anos. Linda, não tem maldade, não. Ela pode ter tamanho, pode ter corpo, mas é uma criança. Você vai no shopping, elas ficam para lá e para cá. Cadê a mãe dessas meninas? Passeando. Chega um cara daquele no ouvido de uma criança ou de uma menina daquela, começa a oferecer uma opção de coisa. Ela cai, piso. Cai no ato. Esse tipo de pessoas são as mais próximas. São simpáticas. Faz com que você caia no lábio dele, no papo dele. E tem acontecido tanto problema com criança. Principalmente eu vejo, que eu estou em delegacia à noite, trabalhando, e eu vejo, meu Deus, como é que a senhora deixa? Mas se eu vai, ele entra, o senhor sabe, eu saio para trabalhar. Essa criança fica com a tia, com quem é que for, quando veio, aconteceu.